Estou aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Ipanema, ao lado do Heitor Martinez e da Juliana Martins, que ontem, dia 16, estrearam o espetáculo Cenas de um Casamento, que é o texto da Maria Adelaide Amaral. Não, é o texto do Impar Bergman, uma tradução da Maria Adelaide Amaral. E falam sobre cenas, como o título diz, cenas de casamentos do cotidiano, que vocês também se identificam com essas? Nós e o público todo, né? É um texto que o Bergman retrata muito a alma humana. Eu acho que mais do que cenas de um casamento, obviamente fala também. Mas acho que fala da maturidade dos dois personagens dentro da vida de casal deles. Todo mundo que já foi casado vai se identificar. Apesar de ser um peixe dos anos 70, ele é totalmente atual. Qualquer casal, sendo homem-mulher, homem-com-homem, mulher-com-mulher, é porque fala do ser humano, das descobertas e do crescimento do ser humano em contato com o outro. E mesmo quem não foi casado, de morar junto, quem teve um relacionamento... Sim, qualquer relação. São relações humanas, né? Como o Eduardo falou, né? E tem algum momento, assim, do espetáculo ou de relações, assim, como a gente falou, relações humanas, né? Que vocês consideram, assim, mais delicado? Não, tem duas frases que eu gosto muito. Que uma fala, assim, em que momento duas pessoas que escolheram viver juntas começam a se tornar estranhas uma pra outra. Aí depois tem uma ou outra que é assim, afinal, mais que as outras coisas, amamos o amor. E isso é respondido no espetáculo? Não, se eu... Não, tô pensando aqui. É, pois é. Eu acho que a primeira... É, eu acho que a última, sim, afinal, mais que as outras coisas, amamos o amor. E acho mesmo, acho que a gente tá sempre em busca do amor, né? E em que momento, não, não é respondido, não. Pois é, mas você acha isso? Você concorda com isso? Você acha que chega um momento que o casal fica meio que um estranho um pro outro? Acho que sim, eu só não sei quando isso começa. Mas acho que no final dos relacionamentos acaba que sim, né? Eu acho que a gente tem que perder um pouco a ilusão que a relação é um romance de Walt Disney. Eu acho que as relações se cansam porque elas mudam. E acho que a sabedoria tá em você reconhecer isso e vendo a outra pessoa que você ama conseguir reconhecer e transformar. Se você tá querendo ficar, permanecer numa relação daquele, no início, como você conheceu e como você desejou e aquilo é perfeito, aquilo vai acabar. Mas é um risco. Vai apodercer. De repente perder risco. Perder a afinidade. Não, é uma sabedoria. Não, é uma sabedoria. Eu acho que se você quer continuar com aquela pessoa, esse amor tem que ser transformado. As pessoas se transformam, crescem. Se você tem a ilusão de tentar congelar aquele sentimento, aquilo vai acontecer. Mas você não acha que tem uma possível chance de perder a afinidade? Ou aquela identificação inicial? Mas a gente não pode ter medo disso, né? Se perder, perdeu. Se você perder, perdeu. Pior é você não deixar acontecer por medo, entendeu? O que pode acontecer, inclusive, no início também. Pode, pode. Em relações que tem um mês, dois anos, dez anos, e acabam, ou se transformam. Agora eu acho um erro também falar, pô, foram casados dez anos e não deu certo. Nossa, deu super certo. Deu super certo. Dez anos, né? Deu super certo. Tiveram um filho, deu errado. Como? Foi errado. O mais curioso ainda é quando dizem assim, nossa, eu fui casado vinte anos e não conhecia. É. Mas eles falam um pouco de isso na mesa. E vocês estrearam ontem, aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Ipanema, né? E vocês têm previsão de ficar quanto tempo? Aqui a gente fica no Teatro Ipanema até 15 de novembro. Aí depois a gente faz duas semanas no Glaucio Rocha, também no Rio. Aqui é no centro, né? Aqui é no centro. E aí ano que vem a gente vai viajar. Essa menina aqui, gente. Menina é ótimo. É uma menina mesmo. Eu quase caí duro pra trás. Eu não sou uma menina. É uma menina. Eu fiquei boa. Trinta anos de carreira, é inacreditável, sério. Eu comecei com dois meses de idade. Eu acho que você começou até antes. Antes de nascer. Não, eu não sou uma menina. E esse espetáculo também é meio que um brinze, né? A tua carreira, né? Não, isso foi uma coincidência, na verdade. Porque o processo de uma peça demora, né? Eu tô tentando montar o Senas desde 2012. Então eu fiquei três anos pro processo dessa peça. E aí calhou de ser... Mas nesse tempo você fez um espetáculo? Eu acho que concerto, barulho mesmo. Fiz durante cinco anos o Eu Te Amo. A ideia do Senas veio paralelo à realização do Eu Te Amo. E aí calhou de ser nesse ano que eu faço trinta anos de carreira. Porque eu fico meio chocada. Porque parece que eu sou muito mais velha do que eu sou. Aí o meu espetáculo se nem era. Não, isso foi coisa da assessoria. Porque por mim eu tava caladinha. Aí eu deixei escapulir isso, entendeu? Aí a assessoria pegou isso e contou pra todo mundo. É isso. Aí só pra gente fechar então, falando da tua carreira, que é muito longa, olha só que ela tá... Tô brincando. Quando você começou, muito menino, assim... Claro que você não tinha noção, né, Ju? Assim, que ia fluir dessa forma, né? E hoje, o que você pensa, assim, fazendo aquele retrospecto, assim? É, eu comecei com 11 anos de idade na novela Gata Comeu. E aí eu fiz algumas novelas nesse meio tempo. E eu tinha muito na minha cabeça, assim, durante o meu segundo grau, que hoje é o ensino médio, se a minha carreira não me desse alguma segurança, que eu julgasse alguma segurança, eu mudava de ideia e ia fazer jornalismo. Mas aí eu fiz três novelas nesse meio tempo, nesse meu segundo grau, e aí acabou que eu consegui. O que você me perguntou? O que eu sinto de tudo isso? É, quando você para pra pensar, caramba, 30 anos, nossa, e quando começou eu não pensava. É, mas parece tudo igual, as dificuldades são as mesmas, os medos dos personagens iguais, é a mesma coisa, cada estreia também, cada patrocínio é difícil de conseguir, parece que eu... Parece que tá sempre começando a dizer ela, né? Parece mais ou menos, porque é óbvio que a gente vai vivendo, vai ficando mais experiente, claro que mais ou menos parece. Mas, de uma certa maneira, parece, sim. Você sente isso também, então? Essa coisa, assim, da... Meio que uma insegurança, né? Como você disse, assim, nossa, será que vai dar certo esse novo trabalho? Como é que vai ser? Nossa carreira é totalmente insegura. Ah, né? É. É, um trabalho atrás do outro. Eu tenho que agradecer muito, tive muita sorte na minha carreira. Você tá há quanto tempo de carreira, doutor? Ah, eu acho que... Não sei. Comecei em 92. 20 pontos. É, quase 30 anos. Mas eu comecei bem mais tarde, eu fiz o contrário dela, eu fiz jornalismo e depois eu troquei. E você chegou a concluir? Concluí, trabalhei, fiz a um festão verde. Tiramos ele do Jornal Nacional. Depois comecei a estudar teatro, aí foi, pô, as portas foram se abrindo. Mas era uma carreira muito insegura. E a gente tem que se basear mesmo, né? Se agarrar aos colegas. A Juju me chamou pra trabalhar há muito tempo atrás, a gente é o quarta peça que a gente tá fazendo junto. A gente tem que ir nisso, assim. São textos que vão aparecendo, e você vai se identificando, e vai fazendo com o que você faz com amor e com vontade. É bom, mas quando também você perde um pouco aquele desespero, né? Aí a coisa vai fluindo, né? Acho que tem um pouco isso também, né? Tem uma frase que eu acho que é do Ronaldo Bosco, do Miele, não me lembro muito bem. Que é assim, a gente chega em teatro, às vezes o teatro tá vazio, a gente ganha pouco, ou às vezes viaja 5 horas de avião, e não tem patrocínio, e não sei o que, e é difícil, e põe dinheiro próprio, mas é muito melhor do que trabalhar. Aliás, falar em trabalhar, eu já vou me despedir deles aqui, porque, nossa senhora, eles já estão correndo, daqui a pouco vão entrar em cena, eu tô preocupado, me sentindo incomodando eles aqui. O fato tá quicando ali atrás, ó, literalmente quicando eu ser ali atrás, queria expulsar, porque a festa vai começar daqui a pouco, entendeu? Eu quero agradecer muito vocês, sem patir, desculpa aí, tá roubando o tempo de vocês aqui, eu quero agradecer muito. Imagina, obrigada. Hoje não, eu vou ver no dia 26, que eu tenho aqui assistido. E agradecer muito, desejar muito sucesso pra vocês, e nossa, não tem nem palavras, obrigada, muito obrigada, tá bom? Com coração mesmo. Obrigada. Valeu, gente, até a próxima. Valeu. Tchau.